Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. E vim aqui para mais uma resenha. É isso aí, gente. Mais uma resenha aí dos Camargo. Vamos falar aí da Graciele do Zezé, gente. Graciele aí, né? Que agora está com a liberdade aí de gravar o Zezé novamente. Pois é, pessoal. As marés bravas parece que passaram, né? E voltou a maré boa. Mas antes de falar sobre o assunto, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele super like e vem somar com a gente. Gente, aí Graciele, né? Eu estava passeando pelo YouTube, né? Estava aqui passeando pelo YouTube e de repente cheguei onde? No canal do Zezé. É, gente, no canal do Zezé aí, do Luciano. E aí, quem que estava lá gravando? Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Estava gravando. Adivinha? É a Graciele lá gravando o Zezé, né? E falando que ela é tudo, né? Que ela que paga as contas, ela que cuida disso, ela que cuida daquilo. Ela cuida de tudo do Zezé, né? É praticamente uma funcionária do Zezé, né? Pelo que ela diz ali, ela estava dizendo que era uma funcionária, né? Mas enfim, gente. E aí, a gente que sempre se fala, a gente sempre se pergunta, né? O que que a Graciele do Zezé? É mulher? É namorada? É noiva? Pois o Zezé respondeu isso e ele falou assim, é a minha namorada, é a melhor namorada. Por quê? Porque a Graciele faz tudo, né? Ela que mexe com tudo. Ela que cuida de rede social, ela que cuida das contas da casa, é ela que cuida de roupas, é ela que cuida de tudo, gente. Pois é. E o Zezé aí falou que ela é a melhor namorada, é a melhor. É a melhor. E o Zezé falou isso e os dois estão aí na maré boa aí, gente. Novamente. O que que vocês acham desse casal? Vocês acham? Eu acho que eles não vão separar não, gente. Eu acho que o Zezé e a Graciele não separa mais, não. Só se for algum tipo de castigo mesmo. Porque, olha, a Graciele, ela fica muito em cima dele, gente. Dá pra ver que ela, tipo... Como que eu posso dizer, gente? Parece que ela ama ele de verdade mesmo, né? Assim, quando eu comecei a acompanhar, eu achava, tipo, que ela, né, só era uma interesseira. Mas, gente, eu acho que interesse por interesse, a pessoa não ia viver e ficar tanto tempo com uma pessoa que não gosta. Ainda mais depois que ela já passa a ter direitos. Porque hoje, se a Graciele quiser sair, dá um pé no Zezé, ela dá um pé nele e ela sai, né, com muita coisa boa. Porque, afinal, do tempo que ele está junto, ela também já passa a ter direito de alguma coisa. Mas, eu acho que ela está junto com ele, ela está ali, está aguentando, levar um monte de nome aí, né, diamante e tal. É... E, assim, na minha opinião, eu vejo a Graciele como ela realmente tem sentimentos pelo Zezé aí e gosta dele de verdade. Porque mídia, tudo que ela queria, ela já tem, né? Então, se ela continua ali, puxa-saco dele, um xeropeido dele, é porque, realmente, ela gosta dele. Bom, isso é no meu ponto de ver. Essa é a minha resenha. E você, qual que é a tua opinião? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando, gente, que aqui não é jornalismo, tá? Aqui, a gente resenha aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, né? E deixa aquele super like. Torna-se membro, gente, R$4,99 por mês aí, ó. Torna-se membro aí pra ajudar o canal aí da Tati Ferreira. Tá bom, gente? Se vocês gostam do meu conteúdo e querem ver sempre eu aqui pra gente interagir sobre assuntos, né? Aí, dos famosos, do Zezé de Camargo, da família Camargo aí, torna-se membro aí. Vamos botar o canal pra subir, gente. E você que tá chegando agora, caiu aqui de paraquedas, já se inscreva, já deixa aquele super like e vem somar com a gente. Beijo, gente. Fui. Que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês, tá? Que dê muita prosperidade e muita saúde a todos vocês que estão aqui comigo. Beijos, fui. Tchau, tchau.